Oi Marquinho, vamos fazer um pão de liquidificador super simples e fácil de fazer? Bora! Essa xícara aqui, ó, ela tem 240 ml, tá? Então a gente vai colocar uma xícara e meia de água pra esquentar. Eu já coloquei a minha aqui, vou lá esquentar e eu já volto. Uns 30 segundos já deu. Enquanto tá lá esquentando, a gente vai colocar aqui 3 colheres de azeite. Uma, duas, três. Mas pode ser óleo também, aí se for manteiga você derrete ela e coloca 3 colheres da manteiga derretida, tá? Ó. Vamos colocar aqui 3 colheres de açúcar. Uma, duas e três. E aí a gente vai colocar uma pontinha de colher, só que agora é de sal. Mas assim, só uma pontinha mesmo, ó. Uma pontinha, ó. E aí a gente vai bater essa moçada aqui no liquidificador. E aí, minhas lindezas, não importa a xícara que você usou, a medida da sua xícara, tá? Você vai precisar colocar 3 xícaras agora de farinha. Eu vou colocar uma xícara e meia de farinha branca e uma xícara e meia de aveia, ó. Se você quiser colocar 3 xícaras da sua farinha de trigo, pode colocar. Eu só não sugiro que você coloque 3 xícaras de farinha de aveia só, que a gente corre risco do pão não crescer. Uma xícara e meia, então, de farinha branca. E agora eu vou pegar a minha aveia, pera lá. Uma xícara e meia. Essa aveia aqui, ela é aveia em flocos finos, tá? Pronto, gente. Nosso pão tá pronto. Agora a gente vai pegar aqui o nosso líquido e vai despejar aqui na nossa misturinha, na nossa aveia com a farinha e a gente vai mexer. Essa é a massa do pão. Enquanto a gente tá mexendo aqui, o legal é a gente pegar e já deixar a assadeira untada, sabe? Então, eu esqueci do fermento principal, peraí. Como que esquece, né? É o fermento que dá o negócio do pão, o gostinho do pão. Ó, uma colher de sopa. Aqui eu vou medir, porque eu já mais ou menos tenho a medida na cabeça. Uma colher de sopa. Agora sim a nossa massa tá pronta. Vou mostrar pra vocês a textura que ela fica, tá? Ela fica bem molinha, ó. Tá pronto o nosso pão. Agora vamos pôr numa assadeira. Eu sou daquelas que quanto menos trabalha, pra mim melhor. Então, vou passar aqui, ó. Vou untar com óleo de coco, mas pode ser o óleo que você tiver aí. É o que eu tenho aqui no momento. Coloca na sua assadeirinha e deixa dobrar de tamanho. Sem sujar a mão, sem nada, hein? Agora a gente tampa esse pãozinho aqui, ó. Deixa ele chegar até na boca, assim. E a gente assa. Ai, vamos pôr. Meia horinha e já cresceu total o meu pão, gente. Já assei ele, forno 250 graus por meia horinha. E olha só como que ficou lindo o nosso pão. E agora espero ele esfriar um pouquinho, pra depois desenformar. Pra ele não estragar, não quebrar. Porque ele fica bem molinho, mais molinho do que o outro. Porque a gente colocou aveia nele, né? Como eu falei pra vocês, você pode colocar tudo de farinha, tá? Ele fica desse jeito. Eu deixo, assim, de bruxo um pouquinho. Pra poder esfriar as costas dele. E olha só. Agora é só cortar e se deliciar. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau e até a próxima! Tchau!